Bom, pessoal, eu estou com o gerenciador de negócios aberto aqui E eu queria, na verdade, mostrar uma coisa que eu falei na aula anterior para vocês Aqui embaixo, você descendo aqui do lado esquerdo no menu Informações da empresa É o local onde vocês fazem todas aquelas alterações Podem alterar qualquer informação daquelas que vocês colocaram inicialmente Beleza? Nome, endereço A questão do site, que eu coloquei o perfil do Facebook Colocando em editar, consegue mudar tudo Então, espero vocês não ficarem preocupados Para não acharem aí Nome, e-mail, você muda tudo o que foi colocado lá na frente, tá? Aproveitar aqui para dar mais uma passada Cheguei a comentar também que você poderia adicionar parceiros para trabalhar com você Aí seria nessa aba aqui em cima Pessoas Adicionar Por e-mail, você convidaria uma pessoa para trabalhar com vocês Essa pessoa teria acesso apenas ao gerenciador, não ao seu perfil pessoal Então, você que tem funcionários, que tem uma equipe, que tem um profissional trabalhando junto Isso aqui é bem legal São muitas opções Realmente é um painel bem completo Sugiro que vocês aí Deem uma apertada para dar uma olhada, para dar uma lida para conhecer Você pode agregar aqui páginas do Facebook Contas do Instagram Contas do WhatsApp Enfim Catálogo de produtos É muito legal isso aqui Então, vale a pena perder um tempo aí Tá? Para vocês mexerem um pouquinho Conhecerem melhor esse gerenciador Bom, vamos para a próxima aula E agora a gente vai aprender a criar uma página aqui no Facebook Até lá E agora a gente vai aprender a criar uma página aqui no Facebook